E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o seu nome no Google Meet, que é aquele nome que fica exibindo na sua reunião no Google Meet. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você conseguir trocar esse nome, para você colocar aí um nome personalizado, ou caso a sua conta tenha um nome diferente, que não seja o seu nome. Por exemplo, uma conta minha tem o nome de Thais Tutoriais. Então, eu acredito que algumas pessoas possam querer colocar o próprio nome, por exemplo, Thais Caroline, aí para ficar exibido quando você entrar em uma reunião no Google Meet. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é abrir o Google Meet, normalmente. Vou jogar ali na busca. Meet. Aqui, ó. E ele vai abrir para você da forma seguinte, tá? Então, quando a gente tem esse primeiro olhar aqui no aplicativo, a gente tem algumas opções, né? Se eu clico aqui nos três pontos, ó, que é para a gente entrar nas configurações, a gente, nessas configurações, não vai ter uma opção de troca só do nome que fica exibido. E se eu entro, por exemplo, também em uma reunião, ó, se era uma reunião agora... Aqui, ele vai exibir o meu nome para as outras pessoas, mas clicando nos três pontinhos, ó, e ali em configurações, a gente também não tem aqui uma opção para a gente poder trocar o nome. Então, o próprio aplicativo aqui, nas configurações centrais, ele não dá para a gente essa opção. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar alterar o nome da sua conta Google, tá? Então, você vai selecionar a conta Google, aqui, a conta que você quer entrar na reunião, que você quer também trocar o nome. Nós vamos clicar no perfil. E aqui, você vai ter dispostas todas as suas contas Google. Então, você vai clicar ali, ó, vai selecionar a conta que você quer e vai clicar em conta do Google. Aí, ele entra na parte de conta do Google, que é onde a gente faz alteração de número de contato, etc. A gente vai clicar aqui, ó, nessa opção que é informações pessoais, que está aqui do lado do início, tá? Aí, você vai cair aqui nessa página. E o nome que você vai trocar é esse aqui, ó, tá vendo? É a primeira opção que aparece para a gente em informações básicas. Você clica em cima. Provavelmente, já vai te dar o seu nome atual, ó. Você altera manualmente, então, clica em cima e já altera, tá? Eu não quero alterar, mas faça alteração manualmente e clique em salvar. A partir daí, o efeito é imediato, ele já troca na hora. E quando você entrar na sua reunião no Google Meet, você já vai estar com o seu novo nome sendo exibido, tá? Então, o tutorial de vocês é esse, galera. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.